Bem-vindos, ariano, bem-vindo para você aí, que está no segundo vídeo, né, falando para você da terceira e quarta semana do mês de julho de 2019. Muito obrigado pela sua visita, viu? Você é novo no canal? Se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, porque saiba, todo mês terá previsão do seu sigo aqui no nosso canal, te garanto, sempre vídeo 1 e vídeo 2, para não ficar extenso duas semanas em cada vídeo. Estamos no vídeo 2, para saber do 1, é, primeira vez você vai aqui na tela final desse vídeo, você é só clicar e já vai para a previsão respectiva. Muito obrigado pela sua visita. Vamos saber do amor, como é que será então essa terceira e quarta semana aí do mês de julho de 2019 para vocês, ariano, vamos lá. Terceira e quarta semana, viu? Esse é o nosso segundo vídeo, então vamos lá, saiu a carta da foice e a carta aqui dos apaixonados, ok? A carta do coração, ok? A carta da foice aqui para você nessa terceira semana, ariano do mês de julho, ela diz o seguinte, é, você colhe o que você planta, então se você plantou amor, tenha certeza que você vai colher muito amor, e para os solteiros aí pode estar pintando alguém também que possa trazer muito amor para você, nessa terceira semana aí, ariano. Na quarta semana, finalizando aí, uma carta ótima, a carta das cartas, a carta dos apaixonados, a carta do coração. Então, segunda semana, ariano, para você, muito amor, muito sentimento a dois aí, então muito fortalecido para vocês aí, né, né, vocês enquanto a dois fortalecendo nessa união, e pensando muito já no futuro aí, quem sabe um casamento para vocês aí, arianos, vamos saber, trabalho e finanças, como é que será então, terceira e quarta semana de julho, vamos lá. Tenergia positiva, terceira, opa, quarta semana. Saiu a carta da lua, e a carta da criança. Terceira semana, ariano saiu aqui para vocês, um trabalho, saiu a carta da lua, ela representa coisas ocultas e não ser reveladas, boas ou ruins, geralmente são coisas boas, ok, coisas que você depois de superar, em relação a incerteza, desconfiança, em relação que você está tendo aí, né, em relação ao trabalho, em busca de trabalho para o desempregado, mais que você tende a aprender com essas coisas reveladas, ok, então coisas que você pode estar aí buscando novas alternativas, novos caminhos em sua vida, né, buscando alternativa para você aí, estudando novas alternativas, para você buscar uma alternativa, para você ser autônomo de repente, para você ter mais ganhos extras, então, caralho, é uma profissão, ok. Quarta semana finalizando para vocês aí, trabalho, saiu a carta da criança, então ela já fala mais ou menos isso, ela fala assim que você está com muita vitalidade, né, coragem de enfrentar novas experiências, ok, com força e sem medo, então você está muito nessa terceira e quarta semana aí, ariano, no trabalho, vocês estão pensando muito em alternativas, muita coragem, né, de enfrentar novas oportunidades, e você pensando aí no seu futuro, né, de repente, um trabalho numa área que você goste, uma coisa que você goste muito de fazer aí, ok, vamos saber da saúde, como é que será então, terceira e quarta semana aí do mês de julho, arianos, vamos lá, energia positiva para vocês, e sempre muito obrigado pelas suas visitas, viu, terceira e quarta semana, saiu a carta do jardim, saiu a carta do jardim e a carta aqui do trevo, terceira semana para você aqui, arianos, no meio de julho, saiu a carta do jardim, ela representa estabilidade, né, momentos de alegria, então, momento aí que você está vivendo essa terceira semana de muita energia, muito energizado, ok, tanto fisicamente como mentalmente, já na quarta semana aqui, arianos, a carta aqui, a carta do trevo, ela fala de obstáculo a ser superado, né, geralmente você vai ter sorte para superar e com aprendizado, então, em relação, de repente, a algum sinal que o seu corpo está te dando, ok, então, você está aprendendo a mais lidar com isso, e buscar alternativa para a sua saúde, né, tanto que em relação à meditação, em relação também a dietas, ok, de exercícios, Então, agora você está com os pés no chão e buscando alternativa para a sua saúde melhorar, hoje e mais para frente também, ok, sempre, ok. Então, esse foi o nosso segundo vídeo, muito obrigado pela sua visita, arianos.